Eu estive com José dia 24 de julho, conversando com ele aqui na praça em Porto da Folha e aí ele me contou toda uma história, eu ia passando, ele falou que estava com frio, eu vim em minha casa levei uma coberta para ele, um colchonete e um casaco ele falou que tinha vindo de Aracaju a Porto da Folha para tirar um documento na casa paroquial tinha vindo a pé e iria voltar a pé e aí eu falei para ele que ia dar a passagem de ônibus ele falou que não queria, me agradeceu, por conta que estava com uma companhia e a companhia dele era a Cadela e no dia seguinte, na terça-feira, no dia 25, ele iria voltar para Aracaju a pé aí eu falei, se você não sair cedo, eu vou lhe dar um presente que ele me falou que trabalhava com artesanato e aí tinham levado todo o material dele de trabalhar com artesanato e os documentos dele eu perguntei o que era que ele precisava, ele me falou no dia seguinte eu fui, comprei, entreguei a ele e ele voltou para Aracaju a pé com a Cadela quando foi no sábado, eu estava em Aracaju e aí vi nas redes sociais que tinha falecido um senhor no ponto de ônibus, no conjunto João Alves e aí eu identifiquei a Cadela a coberta e a sandália dele e fui até lá porque no bolso dele estavam as informações que ele tinha buscado aqui na casa paroquial para passar para o cartório e o cartório entrar em contato com a casa paroquial para dar início na tirada dos documentos dele que na casa paroquial é o batistério que tem todas as informações de quando ele foi batizado pai, mãe, padrinhos e nisso, quando eu soube do falecimento dele e da situação que a cachorrinha estava em cima dele eu fiquei muito chocado cheguei aqui, ele me contou quem era o padrinho dele quem era a madrinha mas eu não conhecia porque é muito antigo, né, esse pessoal e aí comecei a buscar com minha mãe minha mãe começou a me informar os padrinhos, quem era, quem não era e aí foi onde eu cheguei a uma conclusão que poderia ele ter um sepultamento digno aí comecei a buscar conheci uma menina, né, que até anda o nome dela eu vi ela na entrevista na TV Atalaia fui, encontrei o Instagram dela conversei com ela, contei a história ela me passou o número do Anderson e daí foi onde a gente começou a desmendar todo o procedimento e tirei o documento dele aqui na casa paroquial o batistério foi enviado para a SSP e a SSP está tomando as providências para que possa fazer o sepultamento dele e ele me informou que tem uma prima na Barra dos Coqueiros mas não falou o nome tchau e aí e aí